Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Mais um vídeo de aplicação de Enê. Fiz o meu retoque na raiz e eu sei que vocês amam. Então já clica muito no gostei, se inscreve aqui no canal se for novo por aqui, assim você não perde os próximos vídeos. E claro, me acompanha também nas outras redes, Instagram e TikTok, é arroba xoxojbm. Bom, amigas, eu fiz toda a aplicação, né? O meu retoque de raiz, mostrei pra vocês. E aí depois eu volto pra contar os produtinhos que eu usei na hora da lavagem. Então assistam o vídeo até o final. Hoje eu vou fazer a minha primeira aplicação de Enê de 2024. E o meu Enê está nesse estado aqui. Esse Enê já tá aberto, é o Enê Pelúcia, de potência média em bisnaga. Eu vou colocar a luva aqui, senão eu vou me manchar inteira. Coloquei as luvas, agora sim eu posso pegar aqui à vontade. E o meu cabelo, ele já está liso, ó. Como eu mostrei pra vocês, eu fiz o retoque da filterapia agora no fim do ano, antes do Natal. E eu uso o Enê mais pra tingir mesmo, pra deixar aquele preto bonito, um brilho bonito também. Então, por isso que eu vou voltar com as minhas aplicações, tá? Este Enê aqui, ó. Pelúcia média em bisnaga, que eu gosto muito dele. Me contem aí como estão as aplicações de vocês, se o Enê tá tingindo, se o Enê tá alisando. Eu tô achando que o Enê, ele tá demorando muito, muito mais pra alisar. Ou eu também tô fazendo menos frequência, né? Aplicando somente uma, duas vezes ao mês. Então, óbvio que vai demorar pra alisar. Mas me conta aí, vocês que são mais regradas, como que tá se desenvolvendo o cabelo usando o Enê, né? E pra quem usa filterapia também, me conta se vocês... Qual o resultado de usar o Enê junto com a filterapia? Porque eu amo, gente. É simplesmente perfeito, tá? Melhor junção de química. Inclusive, eu acho muito melhor do que usar com tintura. Pronto. Coloquei tudo aqui, ó. Uma bisnaga. E se precisar, eu tenho outra ali. Aí eu... Amigas, eu sempre aplico o Enê com cabelo limpo e úmido. Só que hoje, eu tô com preguiça e quero fazer também um teste. Então, eu vou aplicar com o cabelo assim, ó. Sequinho. E com o cabelo sujo. Sujo de um dia, tá? Não tá muito sujo. E também não tem muito produto. Eu não passei muito finalizador, não passei muito reparador de pontas. E eu vou aplicar somente na minha raiz. Não vou descer tanto pro comprimento e pontas. Então, eu acredito que vá pigmentar do mesmo jeito. Já tô aqui, né? Com o meu Enê prontinho. Peguei o meu pincel. E partiu a aplicação. Vou começar aqui, gente, ó. Eu tô começando agora, sempre aqui nessa parte aqui de cima. Que é pra pigmentar bem. Sabe? Pro cabelo ficar bem pretinho aqui na raiz. Pronto, amigas. Já fiz a minha aplicação. E dessa vez, eu apliquei somente na raiz. Não levei nada para o comprimento e pontas, ó. As pontas estão aqui sequinhas. Porque eu já tava sentindo que meu cabelo tava dando uma ressecada. Então, já que meu cabelo já tingiu, já tá liso, não tem mais necessidade de continuar levando até as pontas, né? E vocês acreditam que ainda sobrou, Enê? Olha só aqui, ó. O tanto que sobrou. Sobrou muito. Mas eu vou dar uma pincelada aqui por cima mesmo, já que não dá mais pra guardar. Agora é só esperar os 60 minutinhos. Vou enxaguar, fazer a minha lavagem, né? Usar o meu tratamento. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dessa aplicação. Voltei, amigas. E agora eu vou compartilhar com vocês quais foram os produtos que eu usei na lavagem. Eu fiz essa aplicação de Enê ontem, tá? Então, todos esses produtos que eu vou mostrar, eu usei ontem. Porque hoje eu usei um outro que eu vou mostrar no final. E o porquê? Bom, lembra que eu falei durante a aplicação que eu não levei Enê para as pontas? Eu só fiz mesmo retoque de raiz? Então, nas pontas, ainda com o Enê agindo durante uma hora, eu deixei o pré-pull. Eu usei esse pré-pull aqui, que é o pré-pull poderoso. Ele é da mesma linha do tônico poderoso. E eu tô apaixonada nele. Ele é muito bom. Ele, sabe, derrete, assim, o cabelo, desmaia as pontas. Até aqui tá escrito, máscara capilar pré-pull poderoso. Ela é realmente muito, muito boa mesmo, sabe? E tem o cheirinho do tônico, né? Pra quem já conhece. E aí, na lavagem, eu entro no chuveiro, né? Depois de uma hora, deixo o cabelo molhar bastante. E venho com a primeira lavagem em coaxe. Usei o lama negra, que eu sou apaixonada. Apaixonada. Esse daqui, inclusive, já tá acabando. E eu vou repor o meu estoque, né? Porque eu não fico sem. Ó, já tá bem no finalzinho. E eu acho, assim, que ele dá uma realçada no preto, sabe? Deixa um preto bem bonito. Então, eu gosto bastante. Então, passo bastante o lama negra, né? Faço aquele coaxe, faço a lavagem. Vou pra lavagem com shampoo. Usei esse shampoo aqui da seda, que é o Liso Perfeito. Indicação pra vocês de shampoozinho de mercado que eu não vivo sem e que eu amo. Liso Perfeito, o seda roxinho. Sério, tanto o shampoo quanto o condicionador são simplesmente perfeitos. Ainda mais pra você usar num dia, assim, que você não faz tratamento. Use essa linha e depois me conta o que você achou, tá? Então, lavei com esse shampoo. Lavei bem, né? Fiz toda a espuma lá, tirei. E venho com a segunda lavagem. Todas as vezes eu lavo duas vezes, né? E às vezes eu intercalo o shampoo, às vezes não. Dessa vez eu intercalei e eu usei o Champilling da Gold Spell. Esse shampoo é um shampoo esfoliante. Então, ele é ótimo nos dias que a gente aplica o Enem. Pra não ficar aquelas casquinhas, sabe? Eu odeio sair da lavagem do Enem e ainda tá com a casquinha preta, assim. Me dá uma agonia. E aí eu tô usando também agora a escovinha que tá me auxiliando bastante. Então, eu saio com o couro cabeludo super limpinho, né? E faz toda a diferença, porque não fica cheiro, não fica aquela casquinha depois, sabe? Então, é perfeito, tá? Champilling e a escovinha, assim, pra lavar bem. Retirei todo o shampoo, né? E vim para o tratamento. Depois do Enem, eu amo fazer nutrição. Meu cabelo também ama. E aí eu fiz a nutrição usando a caseirinha de mel, que é uma máscara baratinha. Não tem tanta fama. É uma máscara da linha da Everca. E, gente, é perfeita, tá? É uma nutrição com óleo de rícino. Muito, muito boa mesmo. Deixa o cabelo bem brilhoso. E eu amei. Pra finalizar, vocês sabem já, né? O combo. Tônico poderoso. Aí eu usei o reparador poderoso também, que é um lançamento. Eu acho que aqui no canal nem tinha mostrado ele ainda. E usei receitinha obrigatória. Pronto. Finalizei o cabelo, deixei ele secando. Só que aí, como já tava muito tarde, eu dei uma finalizada com o secador assim. E eu não gostei do resultado. Porque meu cabelo ficou pesado, sem brilho, opaco. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Não deu certo, né? O Enem não tá dando certo no meu cabelo. Mas não, gente. O que que acontece? Meu cabelo, ele tava com muito excesso de produto. Como vocês viram aí, eu sempre uso muitos produtos, né? E eu uso muito reparador de ponta, muito levin. E tudo isso vai acumulando ali no fio. E a gente precisa fazer o quê? Um detox. E aí eu corri lá no centro e comprei este shampoozinho aqui. Que é baratinho também. Um shampoo da Monange Detox Terapia. Gente, que shampoo maravilhoso. Duas lavadas que eu dei e o cabelo já ficou super soltinho. Voltou o brilho e tudo mais. Agora eu vou mostrar aí pra vocês qual foi o resultado dessa aplicação, né? Fazer uns takes do cabelo. E aí E aí Tchau, tchau.